Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago a notícia mais importante para o nosso servidor até hoje. Hoje foi anunciado a Velocity Season 2 e dessa vez o servidor Latam, o servidor SEA está incluso. Isso aí meu parceiro, essa é a oportunidade de ouro para você que está me assistindo nesse momento se tornar uma estrela do eSport do Arena of Velo, o jogo mobile mais competitivo do mundo. A premiação total para essa competição aqui em nosso servidor é de 65 mil dólares. Meu parceiro, é algo em torno de 250 mil mais ou menos. É muita grana meu parceiro, dá para tirar da pinda aí, bem. As qualificatórias acontecem no dia 25 do 8 e no dia 2 do 9. Então fica ligado no dia das classificatórias. As 6 melhores equipes se classificam e irão competir durante 8 semanas. Do dia 8 de setembro até o dia 28 de outubro. E essa não é a melhor parte. As 4 melhores equipes vão para os playoffs aqui no Brasil. No dia 9 e 10 de novembro. Isso aí, a competição será presencial entre as 4 melhores equipes. O grande campeão, além de levar essa bolada de mais ou menos 250 mil reais, vai também disputar o campeonato mundial. Isso aí, a Copa do Mundo de Arena of Velo, meu parceiro. Não é pouca coisa não. Oportunidade única. Agora me diz uma coisa. Você acredita que tem uma equipe forte o bastante e que vocês podem juntos chegar a vencer a competição e disputar o campeonato mundial de Arena of Velo? Então, meu parceiro, não perde tempo. Vai no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Inscreva-se, cara. Faz a inscrição da sua equipe. Não perde tempo. Corre que as eliminatórias já vão começar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo trazendo essa excelente notícia aqui que agrega bastante para o nosso servidor. É um gigantesco passo que vai crescer cada vez mais o nosso servidor. E essa é uma oportunidade de ouro para a molecada que, assim, tem o sonho de se tornar um jogador profissional de Arena of Velo e, quem sabe, um campeão mundial. Essa é sua porta de entrada para disputar o campeonato mundial de Arena of Velo. Então, não perde tempo. Vai aqui primeiro. O link na descrição. E faça já a inscrição da sua equipe. Não esquece. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Informa a galera sobre esse grande acontecimento. Esbagaça o dedo no like. Se for novo aqui no canal, clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Toda noite tem vídeo novo aqui no canal. E conta com a sua presença. E também rola a live lá na StreamCraft. Links aqui na descrição, beleza? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho